Vai pegar a nuca, só dormir que... Vou botar pra machucar Niquezinha do stream Calma, respira, relaxa no... Alô, poderia falar pro jeito que... Balança, balança, balança Balança, balança Bem, vem, vem, que... Vem, 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 vem... Vem, 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 vai, vem, vem, vem... Vergonha de taimu, o fraco das atinhas Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Siga, vei Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem ายapas Vai pegar NUNCA Só dormir que... Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com um amigo da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rapa dela eu não hago não Perdi moral com um amigo da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Fiquei com ela e larguei o plantão Vai mostrar pra mim Poxa Ela já tá louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua mão Vai mostrar pra mim Que nasce a metrão Ela já tá louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não 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 uma puta vontade de comer essa tchucca, de ganhar essa taquita da magroca, que cada magroca, deixou pra puta, uma puta vontade de dançar com essa tchucca, uma puta vontade de dançar com essa tchucca, de ganhar essa taquita da magroca, cada 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 magroca, fala e fala que é surubá, pode vir esse hoje individualmente eu só consigo amar o maluco